São várias perfurações no corpo desta vítima que você observa pelas imagens. Um crime que ocorreu por volta das 21 horas e 20 minutos da noite desta última segunda-feira, aqui no bairro Martins, na Praça da Bíblia, em frente ao terminal rodoviário Castelo Branco. De acordo com as informações repassadas da nossa reportagem, a vítima, o Robson Alves, de 22 anos, e o autor discutiam neste local. Foi onde houve o estraqueamento. Houve aproximadamente seis facadas nesta vítima, que ficou caída neste local e foi atendido pelos militares do Corpo de Bombeiros até o Hospital de Kings da cidade de Uberlândia e ele não corre isso de morte. Ele foi vítima na Praça da Bíblia, mais uma vítima, que à noite o pessoal reúne para fazer uso de substância entorpecente. Segundo a vítima, por um desentendimento pessoal, eles começaram a discutir o vulgo parar, sacou de uma faca e desferiu-lhe seis facadas, pegando-a no ombro, uma na altura do pescoço e quatro nas costas. Inclusive, essa vítima que foi socorrida ao Hospital de Clínicas, se encontra em observação, ela tem passagens pelo sistema com o ponto, inclusive é foragido, não é isso? É positivo. É entrevista aqui com o GPH, ele mentiu o nome, a gente fez uma pesquisa, viu que ele estava mentindo o nome, e aí conversando com ele, fazendo a entrevista, ele realmente confessou que é regresso do sistema prisional, ele estava preso por tráfico de drogas, recebeu uma tornozeleira eletrônica na cidade de Betim, para que o processo dele fosse acompanhado de forma eletrônica, ele não poderia ter saído da cidade, ele simplesmente pegou a faca, cortou a tornozeleira, jogou ela fora e veio, quinta-feira ele evadiu da cidade de Betim e estava seguindo o sentido ao parar. No caso agora, como fica a situação dele? Agora no caso ele vai ficar aguardando aí, a gente, nós vamos ver se consegue contato com o Betim agora na parte da manhã, para que seja expedido um mandado de prisão para ele, e ele ser recambiado novamente ao sistema prisional. Ele corre a chuvida? Não, por enquanto não corre isso de vida, as facadas, apesar de algumas terem uma certa profundidade, foi medicada e clinicada no Hospital da UFO.